Mudar de assunto e falar sobre o esgotamento físico e mental. Encerrar o ano, encerrar um ciclo, e pode haver aí um acúmulo de cansaços, frustrações e obrigações nessa época. E é por isso que também você acaba ficando sobrecarregado. A reportagem da Band aborda este assunto de forma detalhada. O esgotamento físico e mental tem uma origem psicossomática, onde situações do cotidiano podem desencadear efeitos negativos e recorrentes no bem-estar psicológico e emocional das pessoas. É o desencontro do que você deseja para o que você consegue realizar. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, a nossa equipe conversou com a psicóloga, que vai explicar sobre isso. Apesar de elas serem parecidas nos sintomas, existe essa diferença. É importante a gente falar para as pessoas conhecerem. O cansaço é algo natural, que todos nós vamos sentir temporário. E ele vai ser ocasionado, muitas vezes, por um dia muito cansativo, por um estudo prolongado. E quando a gente descansa, nós podemos voltar a se sentir bem. Diferente já do esgotamento. O esgotamento é algo mais profundo e persistente. Muitas vezes, recorrente, de prolongado em situações estressante e que a pessoa já vai ter mais dificuldade para descansar. Ela não vai conseguir, na verdade, descansar. E aí a gente fala um pouco mais disso, como é que ela vai poder estar fazendo para voltar a se sentir bem. Ela destaca os sinais e sintomas que devem ser observados. O físico seria dor de cabeça, a fadiga, um cansaço constante, a insônia e até dores musculares. E o mental já seria muito envolvendo a questão do humor, alteração no humor. Que geralmente vai ser irritabilidade, agressividade, podendo também vir a tristeza, dificuldade na memória, apresentando esquecimento. E também uma maior dificuldade de se concentrar. Esses são os principais sintomas que podem aparecer. Nós conversamos também com algumas pessoas nas ruas para saber se tudo o que planejou para 2023 conseguiu colocar em prática esse ano. Tem alguma coisa em 2023 que gostaria de ter finalizado, concluído e não fez? Bom, muitas coisas. Não foi que eu não cheguei lá, né? Chegou o final de ano, para entrar de ano novo, endividado de muitas contas, né? Esqueci que a maior parte do Brasil está nessa fase aí, né? E aí a gente tem que passar, né? Pedir a proteção de Deus, né? 2024 chegando, faz alguma simpatia para esperar o ano com mais prosperidade? Muita oração, né? Pedir para Deus abençoar nós, abençoar todos nós. Abençoar as crianças que estão precisando de atendimento ali. Vai passar o ano, veste alguma cor diferente, faz alguma simpatia para ver se atrai coisas boas em 2024. É um branquinho, né? Um branco para paz, muita paz, né? E saúde. O resto a gente corre atrás. O que nós temos é que um país que a gente lute por mais justiça, mais dignidade de todas as pessoas que são excluídas da sociedade, as invisíveis da rua. Isso que eu acho que deveria ter sido melhor em 2023. Nós temos que dar mais amor, né? As pessoas humildes. Eu acho que é se doando mais, eu acho que as coisas mais se realizam, né? Só ficar bom mesmo, aduentado. Só isso. A única coisa que eu precisava fazer. O resto eu fiz, graças a Deus. O que você gostaria de ter feito e não conseguiu em 2023? Ser melhor. Poderia ter sido melhor. No sentido. Amar mais o próximo, feito mais para alguém que eu não consegui fazer. E agradeço. Agradeço por ter passado por mais um ano em paz. Meu amigo, tem alguma coisa em 2023 que gostaria de ter concluído, ter finalizado e não conseguiu? Para mim foi tudo realizado, graças a Deus. O final do ano, ele vem marcado como o final de um ciclo. Então é comum que as pessoas, elas comecem a ficar mais reflexíveis, pensando mais como é que foi o ano. E pensando se alcançou as suas metas, as suas tarefas. Então isso vai gerando uma cobrança. Principalmente quando você observa que não alcançou as metas propostas lá no começo do ano. E aí pode gerar uma correria para dar conta de cumprir essas tarefas. Que não foram realizadas nesse curto período de tempo. E aí isso tudo vai gerando um estresse. Existem também as comparações nas redes sociais. Que acaba gerando ainda mais pressão quando você olha e fala, fulano conseguiu e eu não. Vem questões financeiras que podem envolver também. Porque o final do ano ele vem marcado de confraternização, das pessoas quererem mudança. Muitas pessoas entram de férias e aí querem viajar, ou quer pintar casa, trocar carro. Então tudo isso vai gerando aí um desconforto para pessoas, gerando estresse, podendo gerar aí todo esse cansaço, esse esgotamento. Dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de 9,3% das pessoas da população brasileira sofrem de ansiedade. Cerca de 20 milhões de pessoas que se não tratadas esses números ao chegar no final do ano, esses dados podem aumentar devido a frustração de não ter concluído seus objetivos do ano para o outro. É possível. Vamos começar pensando aí nas metas que não foram cumpridas e as pessoas querem cumprir. Poder priorizar, porque a gente tem pouco tempo daqui para o final do ano, então poder priorizar e poder ter metas mais realistas, que são possíveis da gente poder cumprir nesse final de ano, como pequenas tarefas. Vou arrumar um guarda-roupa, vou realizar uma atividade no trabalho que eu consiga. Isso vai trazer uma satisfação de eu estou conseguindo. Além disso, se você estiver se sentindo muito acelerado, dá uma desacelerada. Aprender a dizer não para que não possa se sobrecarregar tanto, evitar esse aceitar tudo. Então esse não, ele é importante. Assim como é importante também a gente poder delegar algumas funções, não centralizar tudo na gente.